... o volume máximo mensal em 50% daquele que está previsto na outorga. E caso essa cota fosse inferior a 55 centímetros, essa interrupção seria total para poder garantir os usos prioritários, em especial ali na região de Verdelândia, onde a Copasa tem uma captação para atender a cidade de Verdelândia. Então, esse foi o que foi estabelecido no ano passado. E, como você sabe, nós temos aqui um período do ano em que não é permitida a utilização para algumas outorgas, aquelas chamadas sazonais. Então, nós temos de novembro a abril, um período esperado de chuvas, onde é permitido que essa outorga funcione. A partir de 1º de maio, elas não podem mais funcionar, por isso que está aqui interrompido, no caso de junho a outubro, mas, em verdade, é de maio a outubro. Então, essas são as condições. E o que aconteceu? Nós fizemos aqui uma previsão, que está nesse tracejado, nesse pontilhado preto, de que se não houvesse nenhuma restrição de uso, nós estaríamos numa situação vermelha lá, mais ou menos em outubro, e que nós precisaríamos, em função dessa previsão, estabelecer condições de restrição. Nós tínhamos, então, como vocês viram, previsto que a partir de 17 de agosto, mais ou menos onde eu estou mostrando aqui na tela, nós teríamos que ficar atentos a essa cota, e foi mais ou menos o que aconteceu, de forma que a partir de 27 de agosto de 2021, o volume máximo mensal outorgado passou a ser de 50% daquilo previsto na outorga. Isso fez com que a gente tivesse ainda uma sobrevida e que somente alcançasse a situação vermelha em meados de outubro, quando começaram as chuvas e aí o rio se recuperou. Então, graças a essa ação que nós estamos fazendo conjuntamente, tanto prevendo o período de restrição, quanto estabelecendo a restrição de uso, e isso atendido pelos usuários, nós temos, então, conseguido escapar de períodos muito mais duros do que aqueles que estariam presentes caso não houvesse essa ação. Então, isso aconteceu ano passado, nessa região aqui do alto e do médio. Quando a gente vai para o baixo, verde grande, ali na região de Jaíba, nós tivemos também a questão do uso da cidade de Jaíba. Como vocês sabem, a cidade de Jaíba já há algum tempo não é atendida pelo Rio Verde Grande. A Copasa pega água lá no perímetro irrigado em Jaíba. Mas, mesmo assim, caso houvesse necessidade e a Copasa tivesse condições operacionais, ela poderia pegar a qualquer tempo água no verde grande caso esse sistema lá do perímetro estivesse em colapso. Então, essa é a situação que a gente vai repetir esse ano. A questão dos usos permanentes. Nós estabelecemos que até o final de junho poderia ser captado até 100% do otorgado. E, a partir de 16 de junho de 2021, caso o ponto de controle estivesse menor do que 50 centímetros durante sete dias consecutivos, o volume mensal otorgado seria reduzido para 50% daquilo que está na otorga. E os usos sazonais interrompidos também, da mesma forma, podendo iniciar a sua captação, em novembro, caso estivesse em uma situação de estado hidrológico favorável. Então, isso basicamente foi o que foi observado. Nós tínhamos previsto essa curva em preto. Em verdade, a situação ficou mais crítica um pouco do que a gente estava esperando. E a gente pode conversar sobre isso, porque o que aconteceu. De toda forma, nós tivemos aqui os usos no Baixo Verde Grande praticamente interrompidos aqui em junho. Bom, como nós dissemos, este ano nós não precisamos acionar o IGAM para que ele procedesse à restrição de uso na região do Ribeirão do Ouro. A região do Ribeirão do Ouro ela se manteve numa situação razoável, ou seja, sempre acima de uma determinada cota, despejando água no Verde Grande. Isso aqui também é uma contribuição importante. Ou seja, nós chegamos aqui próximo de final de novembro a essa linha tracejada, que seria a menor vazão que o Ribeirão do Ouro tem que despejar no Verde Grande. Mas ela não... Como a curva não ficou abaixo dessa linha, não houve necessidade de estabelecer restrição ali no Ribeirão do Ouro. E, por fim, depois o Paulo Bina pode até nos dar alguma informação sobre as bacias que ele construiu ali. nós temos também aqui buscado informar os senhores com relação à quantidade de dias em que o estado hidrológico azul está presente para poder permitir aí uma captação maior quando tem mais água no rio. Então, vocês veem aqui nesse gráfico em cima o estado hidrológico azul principalmente nos períodos mais chuvosos. Ou seja, sempre que está acima dessa linha, dessa coda 191, nós permitimos que a outorga seja duplicada, ou seja, eu posso captar duas vezes o volume. E também nós temos um caso especial que é o caso do seu Dirceu, que também pode captar nesse período para o atendimento às suas necessidades ali na fazenda, em Capitão Enéas. Ele tem uma outorga específica com relação a isso. E aqui nessa tabela embaixo, para aqueles que querem se preparar para períodos de estiagem mais prolongada, vocês podem ter aqui uma estatística do número de dias do ano em que vocês poderiam captar duas vezes a outorga, ou seja, em média, ela gira em torno de 80 dias por ano, ou seja, pelo menos 160 dias de cultura poderia acontecer se vocês tivessem condição de acumular água nesses períodos em cada ano. Ok? Então, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente ver se tem alguma questão aqui a ser avaliada disso que eu falei e pedir àqueles que chegaram depois que se apresentem. Nós temos aqui o Adalberto. Bom dia, Adalberto. Tudo bem? Bom dia, Wilde. Tudo bom? Sou Adalberto, sou secretário de junta aí do comitê de bacia. Estou acompanhando só para a questão de formação do comitê mesmo. Muito obrigado, Adalberto. Ok. Então, vamos lá. Então, nós temos essas informações aí que eu passei inicialmente para os senhores. Queria saber se tem algum comentário, alguma dúvida, alguma discussão a ser chamada a partir dela. Wilde, tudo bem? Pois é, Roberto. A gente pode falar um pouco lá do PC1 e da captação da Copasa para Montes Claros. A instalação lá da telemétrica foi feita no mês passado, no dia 6. E a gente ainda está adequando, ainda não foi enviado pela terceirizada o relatório. Essas questões ainda estão finalizando, questões de contrato mesmo. e a própria operacionalização dela, porque a gente vai ter que criar uma curva de descarga. Então, isso vai ser ao longo do tempo, provavelmente em época de chuva, que a gente vai conseguir fazer esse serviço de hidrometria para depois, posteriormente, fazer o estudo propriamente dito. então, eu queria propor para você da gente manter aquele PC1 inicialmente adjusante da captação, que é uma estação fluviometra convencional que a gente instalou e já tem uma curva de descarga criada, já tem uma curva-chave lá para aquele ponto. Entendi. É, nós fizemos uma visita lá, não sei se a Mônica te relatou, Roberto. Ela comentou comigo que vocês iam lá mesmo. É, nós fizemos uma visita lá no mês passado e verificamos que essa estação adjusante, a régua, tinha sido levada pelas águas. Tá? Então, hoje nós não temos esse monitoramento. Esse monitoramento, ele não existe. Eu não sei se vocês criaram algum RN, alguma referência de nível. Temos, temos. A gente vai dar essa manutenção lá e reinstalar. Lá, realmente, quando passa água é muito forte e a gente até fez uma instalação muito boa do primeiro lance lá e temos que ver a situação lá. É, tem que dar uma olhadinha nisso que, como você falou, realmente a tendência agora, né, aí no alto veio de grande que as vazões sejam bem pequenas. mas é bom se preparar para outubro, né? Então, nesse período, essa foi uma observação que a gente fez e a outra também a gente queria mais detalhes da localização desse, dessa telemétrica, porque a informação que nos deram, Roberto, lá em Loco, foi de que ela seria instalada a montante da barragem, né? Então, se ela foi instalada a montante, ela... Foi, isso, foi a solicitação na época, o Wesley pediu que fosse feita a montante. É. E aí a gente fez a instalação, nesse caso, a montante mesmo. É, o problema da instalação a montante ali é que ela vai ficar no remanso, né? Entendeu? Isso, então, por isso que a ideia é criar uma curva de descarga mesmo, porque a gente tem uma soleira de nível vertente e aí a gente precisa criar uma curva de descarga ali para o ponto. Aí realmente vai ter um nível de remanso e a partir de um certo nível que a gente vai teria uma vazão, de fato. É, pois é, então isso aí, você podia mandar detalhes para a gente disso, porque eu sei que vocês fazem um trabalho de uma ótima qualidade, mas a gente precisa ter certeza que isso vai funcionar, né? Então, tá bom? Aí você mandar esses detalhes aí da localização, qual que é a proposta efetivamente para se construir essa curva, né? Para a gente ter aí isso... A gente poder discutir. discutir com vocês, tá bom? Tá certo, gente. Nós temos já um checklist de instalação com algumas fotos, né? Posso enviar ele para vocês nesse primeiro momento? É, o local nós conhecemos bem, a gente foi lá agora, viu lá a situação, né? O importante é saber exatamente como que vai ser essa curva de descarga, vai ser medida a lâmina em cima daquela estrutura metálica, onde é que vai ser emitido isso, entendeu? Você vai utilizar aquele vertedouro lá de lâmina delgada, se for como que vai ser. Então, é nessa linha que era importante a gente poder conversar, tá bom? Perfeito. Combinado? Combinado. Maravilha. Bom, mais alguém tem alguma... e quanto a manutenção dessa primeira estação, se a gente fazer a manutenção dela, nesse primeiro momento pode manter esse PC1 ajustante, enquanto a gente não define essa curva de descarga? É, com certeza, tem que ativar ela novamente, né? Ela não existe hoje, tá? Então, tem que colocar e passar a fazer aquele monitoramento até para ajudar vocês aí, saberem, a ter uma informação até para calibrar essa outra estação amontante, né? Tá certo. Obrigado. Nada, vamos lá. Mais alguém? Não? Ok, então vamos lá. Então, nós temos aqui... Deixa eu aproveitar aqui, Paulo. Paulo Bina, você está me ouvindo? Paulo Bina? Estou, estou ouvindo, estou ouvindo. Eu queria dizer uma coisa, como que está esse funcionamento do seu tanque lá de acumulação? Achei nesse momento. Certo, mas você tem utilizado aí o estado hidrológico azul ou não? Tem. Tem? Ele tem sido útil, não? Isso que eu queria saber, se tem sido útil aí para você... dá para construir até mais um que tem prazo para encher. Tá, e tem... São quantos mil metros cúbicos que você tem lá? 100 mil. 100 mil. 100 mil? 100 mil. Entendi. Ok. Bom, e aí, no ano passado... Esse ano... Esse ano já está mais cheio o Rio, né? A chuva foi muito forte, né? Em novembro, dezembro. O Rio jogou para fora, né? Então, e as lagoas estão cheias, então, é capaz que ele vai abaixar mais devagar, né? Durante esse período agora. Eu acho que vai ser melhor do que o ano passado ainda, né? Não sei como é que estão aí os números, acho que vai ser melhor, né? Ok. É, a tendência, sim. A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, e outra coisa é o Bruno aqui, viu, Bruno? Bruno Carneiro, nós fizemos uma vistoria lá também, lá no Santa Terezinha, né? Principalmente naquela barragem 5, lá do Salobro. E a gente, vocês têm que, tem duas coisas importantes ali, e eu senti que lá que o pessoal, viu, Bruno, eles não estão sabendo dessa questão do estado hidrológico azul. Conversei lá com o gerente geral e o gerente ambiental, então eles não estão sabendo como funciona isso e a segunda é que eles também precisam atentar que a interrupção tem que acontecer a partir de 1º de maio, né? Fala, Wilde, sobre o gerente, porque ele é novo lá na fazenda, ele tinha acabado a vida, essa troca lá, então essas informações ainda não foram passadas, mas a empresa está ciente, né, dessa operação. E sobre a interrupção, já está interrompida desde o dia 1º, né, então estou todo mundo ciente também, beleza? Sempre dispara essa comunicação. Não, pois é, se aproxime dele lá, porque está tudo muito bonitinho lá, arrumadinho, a gente precisa manter essa... Exato. Esse trabalho aí, tá bom? Perfeito. Bom, vamos lá então, então vamos dar continuidade aqui, né, a nossa discussão, então nós temos aqui, como a gente já adiantou nós tínhamos aqui algumas pendências com relação à Copasa, infelizmente ainda a gente vai ter que manter essa situação, ou seja, a Copasa, ela tinha pedido mais tempo para instalar a telemétrica, até 31 de maio, ou seja, houve a instalação, só que nesse período agora não tem como fazer a calibração, porque não tem vazão suficiente, então a gente vai ter mais um ano para poder tentar construir aí uma curva-chave nessa estação da PC1 telemétrica, né, então reforçando, a gente precisa repor a régua para que a gente tenha menos, consiga aí por meio da régua também acompanhar as vazões aí no alto. bom, com relação aos usuários, né, eu vou abrir aqui, Léo, se você quiser falar, nós temos aqui, tínhamos aqui uma discussão sobre a instalação de equipamentos de medição, né, para os usuários, você não gostaria de falar agora, Léo, sobre isso, como que está esse processo? Pode ser, sim, bom dia a todos novamente, nós estamos com esse processo, né, que começou no ano passado, né, tivemos um atraso por causa da pandemia e por outros problemas também contratuais com a Federal de Tocantins, né, um TED nosso aqui da ANA com a Federal de Tocantins para a instalação de equipamentos de medição e monitoramento aí com os principais usuários, né, a primeira etapa foi concluída há duas semanas, né, estamos ainda aguardando o relatório da Federal de Tocantins, mas os principais usuários que estavam na primeira etapa para a instalação foram instalados, né, então a ideia foi a instalação de orímetros nesses usuários que possuem a burocritoriedade do envio da DAU, né, a gente já vem num processo, né, de migração desse monitoramento da DAU para o Declara Água, né, é importante até destacar isso, que na Bacia do Verde Grande nós estamos implantando o Declara Água, que é um aplicativo de monitoramento de vazão de consumo, né, em algumas bacias críticas, né, e no Verde Grande é onde nós temos os melhores resultados, né, foi a primeira bacia, junto com a de São Marcos, a iniciar esse processo, Verde Grande, São Marcos, lá no Machado Mineiro, no Pardo, e no Verde Grande nós temos um retorno muito grande, né, então nós estamos com um controle desse monitoramento via Declara Água muito bom, né, paralelamente, né, nós estamos com esse processo de implantação da telemetria nos usuários do Verde Grande, né, então além do Declara Água nós temos também esse processo de instalação da telemetria que vai nos apoiar com esse monitoramento, né, então assim, teve um atraso, mas... Dá licença, posso falar um pouco do Declara Água? Sim, todo, quem? É o Paulo Bina? Pode falar, Paulo. Eu baixei o aplicativo no meu celular, só que eu não fico na fazenda todo dia e eu não consigo baixar no celular do gerente porque isso acaba, não é por causa da data de declarar, acaba dando... O povo não me chama atenção aí, entendeu? Tem como me ajudar nisso? O Ciro, que é o nosso técnico aqui, que acompanha aí o Declara. Paulo, tem sim, eu não sei se você já fez. Dois celulares aí, aí não precisa me chamar a atenção. Entendi, entendi. Eu vou estar levando isso para a nossa área técnica, Paulo, mas eu acho que isso é tranquilo resolver, sabe? Como que você tem, como que você está fazendo hoje? Porque a gente recebe os dados de vocês, né? Pelo menos não está na nossa lista de implante. É um negócio de até dia 10, até dia 10, às vezes eu não chego até dia 10, entendeu? Entendi. Eu vou estar vendo isso aqui com a nossa equipe técnica para ver se a gente pode, você acha que postergando ficaria bom para você? Ou você realmente queria instalar isso no celular do... do gerente. Do gerente. Ele manda. Eu não vejo problema não, Paulo. Eu posso ver o que está acontecendo na questão técnica, mas eu acho que é possível. Talvez, tem que ver se tiver algum problema de TI, talvez desinstalar do seu e instalar no dele. Mas eu acredito que não, sabe? O que precisa ter é o login e senha para a entrada no regla normal e aí ele consegue enviar. mas eu vou estar vendo isso com o Ciro, que é ele que acompanha mais direto aí. E aí eu te passo... Ajudar nisso aí, por favor. Sem dúvida. Obrigado pelo feedback. Obrigado, Ciro. Obrigado. Então, é isso, viu, Ijo? Então, nós temos o Declara Água e também estamos com esse avanço na telemetria, né? Foi essa a primeira etapa com os principais, com os maiores usuários, né? E aí nós temos uma segunda etapa agora no segundo semestre. Mas a ideia é chegar no período crítico e a gente está com esse monitoramento tanto via Declara como a telemetria, né? O terceiro ponto nosso que vai ficar importante destacar é a empresa, né? Que nós estamos aí, a Project. Nós iniciamos um contrato com uma empresa para nos ajudar na atividade de regulação, fiscalização e cadastro, né? Então, algumas bacias críticas também estão sendo... Estão sendo monitoradas e o Verde Grande é a primeira. Nós já estamos com a equipe em campo. Eles tiveram aí também há duas semanas com o apoio do Comitê de Bacia, né? Não sei se vocês... Alguns que estão aqui receberam a visita da nossa equipe, mas eles tiveram em campo visitando alguns usuários e a partir da próxima semana eles vão estar dois meses tanto no Verde Grande quanto no Estreito Cova. Também para estar tirando, viu, Paulo? Acho que isso pode até te ajudar. Nós vamos estar com um escritório aí em Montes Claros para ajudar nessas questões técnicas, tanto de cadastro como de regularização e também apoio no uso do Declara Água. Essa empresa hoje ela está... Teve um acordo com o Comitê de Bacia e eles estão com uma salinha no Comitê de Bacia. Estão com uma sala lá, se eu não me engano, no... no núcleo... no... no... no parque de exposição. no parque de exposição. Isso. Obrigado. No parque de exposição. Então, a ideia é a gente ter esse escritório aí para auxílio de vocês, né? Brasília está muito longe, às vezes, essa comunicação é um pouco prejudicada. Então, a ideia é... essa empresa está aí para esse apoio mais direto de vocês em campo, né? Então, nós estamos estreitando cada vez mais os laços, né? E também, assim, não só a chuva, né? Eu acho que vale a pena a gente destacar isso, né? E colegas, usuários e demais envolvidos. Porque, assim, esse trabalho nosso, tanto da regulação, né? Com as alocações, com o marco regulatório, com a fiscalização um pouco mais próxima de vocês também, a gente vê isso na gestão, né? E na quantidade de água no Rio, né? Choveu bem, mas nós também estamos... estamos com esse trabalho muito firme com vocês e em parceria, né? O Declarar Água acho que é uma coisa que vem trazendo essa proximidade, né? Essa aproximação nossa aqui da ANA com vocês, né? Porque tem essa relação direta no WhatsApp, né? Que eu acho que facilita muito essa comunicação, né? E agora também com essa empresa prestando apoio para a gente aí no campo, eu acho que vai estreitar ainda mais essa parceria, sempre objetivando a melhor gestão e a gente ter água aí no Rio Verde Grande, né? Então a gente vai estar bem próximo, viu, gente? Então nós temos todos esses canais aí abertos com vocês, tanto WhatsApp, e-mail, uma empresa aí no campo, para a gente tentar estar trabalhando junto e ter essa gestão correta no Rio Verde Grande. Eu vou estar na reunião o tempo todo, tá, gente? Qualquer dúvida, estamos por aqui. Ok, mas alguém tem alguma dúvida com relação a esses equipamentos que estão sendo implantados? Vou aproveitar o Léo aqui. Eu tenho, eu tenho. Queria até aproveitar também e perguntar, né, se todos receberam a visita da equipe técnica da Federal, porque nós ainda não recebemos o relatório de campo, né? Eles estão concluindo. Então a gente também não tem esse feedback aí para a gente ter essa questão de quantos foram instalados e se deu tudo certo aí, como que foi a aceitação de vocês. Vamos ouvir o Bruno aqui. Bruno, por favor. Léo e o Wilde, a única dúvida é como que vocês vão reportar os dados desse monitoramento das estações telemétricas aí? Como que a gente vai receber isso e acompanhar? Para a gente é muito importante, porque acho que, assim, é mais um subsídio de dados para a gente ter, até planejamento hídrico aqui. Sem dúvida, Bruno. Bruno, a plataforma, ela é aberta, né? Então ela é do GAN, tá? É gestão de alto nível, que é a base dela. Ela é na Federal de Tocantins, mas tem essa parceria nossa com a ANA até final de 2023. Então esses dados vão estar disponíveis no sistema GAN e provavelmente na página da ANA também. Essa questão a gente precisa ver internamente, né? Que é uma questão de TI, mas os dados vão estar todos no sistema GAN. Eu vou botar no chat aqui já, se quiserem dar uma olhada, os dados do Verde Grande ainda não estão disponíveis porque estão nessa fase de compilação, né? Mas em breve, já quanto antes, a gente aguarda. Mas eu já posso botar aqui no chat. Aí o GAN hoje já funciona no Javaes e no Formoso, em Tocantins, né? Então é uma plataforma bem simples de acessar e todos vão ter acesso, tá? Vocês vão entrar lá como usuário ou como visitante e vocês conseguem ter acesso de todos os dados transmitidos telemetricamente. Beleza, beleza. Obrigado. Vou botar aqui, vou botar o site aqui para vocês no chat, tá? É importante aí, principalmente aos maiores usuários, que acessem a essa informação, esse link que o Leo está colocando, porque isso vai ajudar vocês, inclusive, a conhecerem o comportamento do Rio, né? Bom, de todos os usuários, porque são informações que vão ser informações das captações e vão ter as informações da disponibilidade também, Leo? Como a gente tem no Verde Grande ou não? Disponibilidade também, Rúdio. Também. Pois é, então nós vamos ter em um local só, né? Eu espero que sejam esses pontos de controle, né, Leo, que a gente trabalha lá. Eu acho que os dados das estações de controle já estão, viu, se eu não me engano. Posso até olhar aqui, eu coloquei o link aí para vocês, mas os dados das estações, dos PCs, eu acho que a gente já tinha incluído antes da instalação. É possível que já esteja disponível dentro do GAM, só não ter ainda os dados do consumo de cada usuário. Ótimo. Então, com isso aí, a gente pode evoluir mais à frente, né, se GAM, até em avisar a todos quando está, em qual estado hidrológico nós estamos, né, uma vez que os usuários cadastrados vão poder ser, assim, informados por mensagens, né, Leo? e isso vai facilitar a vida de vocês aí, ou seja, todos podem ter online a informação, se está no estado verde, azul, amarelo, né? Exato, exatamente. Já está disponível, viu, isso já é possível no aplicativo, né? Eu botei o site aqui, mas também tem um app disponível, tanto no Android como no iOS, né, então dá para baixar lá, GAM, que chama-se gestão de alto nível, e lá você já consegue ter esses linkzinhos, e essas mensagens indicativas de algum, de qualquer circunstância na bacia. Ok. Bom, então, tem essas informações, né, a gente está em campanha, né, Leo? Aí no Verde Grande também, né, já fizemos algumas vistorias, né, para ver se os usuários estão efetivamente cumprindo aquilo que a gente pactou, e vamos, então, à frente, então, aqui na nossa reunião, né, para dar continuidade aqui às nossas questões, né. Então, nós temos aqui uma pendência, é o seguinte, nós, no item 3.1, está compartilhando aí, gente? Ok, está sim, está sim, está sim. Ok, então, nós tivemos aqui a emissão do lote de outorgas do Alto Verde Grande, né, onde nós temos aqui todas, praticamente quase toda a disponibilidade foi outorgada no Alto Verde Grande, e nós não avançamos ainda para o médio e o baixo, tá, porque nós temos ainda algumas, alguns ajustes a serem feitos em usuários que não atenderam aí ao chamado de redução das suas captações, tá, então, a questão das outorgas do médio e do baixo ainda estão ainda em processo, né, a alteração delas. Nós tivemos aqui uma reunião, né, o ano passado, até com o pessoal do Verde Grande sobre a questão dos barramentos, né, em especial o barramento do baixo Verde Grande, né, que é uma questão que já tem já algum tempo que a gente vem discutindo aí com a Prefeitura de Jaíba, com a GV Peixe Vivo, no sentido de estudar melhor a possibilidade de implantar esses barramentos aí nessa região, né, ainda não tivemos ainda retorno positivo, né, da GV Peixe Vivo com relação à contratação desse estudo de forma efetiva, né, o estudo que houve, em verdade, a um estudo mais ainda pouco detalhado, diríamos assim, né, mas essa questão não avançou no baixo Verde Grande e o que nós temos hoje é uma proibição de que haja barramentos no Verde Grande, né, essa questão é muito relevante para que a gente possa ter o rio livre, água fluindo e todos possam pegar essa água e a Ana possa conseguir controlar, né, as vazões e as captações aí no Verde Grande. Então, nós não temos hoje nenhuma alteração se ele continua proibida a implantação de barramentos, salvo aqueles para abastecimento público, que é o caso do barramento lá em Montes Claros, do barramento de Verdelândia, né, e de, basicamente, são esses dois e tem mais um outro lá no baixo Verde Grande que também está otorgado, mas fora esses nós temos que tentado aqui a parceria com todos para não termos mais barramentos no Verde Grande, tá, há o barramento lá da prefeitura de Verdelândia, né, é aquele barramento que fica ali na região do Amargoso e esse barramento eu não sei como que está, não sei se a prefeitura pode nos informar ou o próprio Léo, né, porque havia a necessidade de garantir que a água flua desse barramento para a Jusante, né, para garantir os usos ali na Jusante e efetivamente eu não sei como que está isso. O pessoal de Verdelândia aí pode me falar se foi adequado a descida da água ali. Bom dia. Oi, Genildo, aqui da prefeitura de Verdelândia. Pois não, Genildo. Aquele barramento lá, ele na verdade está passando pelo lado do barramento, da barragem. o rio acabou quebrando, né, o a lateral do barranco. Sim. Então, a água está descendo, mas contornando a barragem. Mas está descendo normal. Pois é, mas é porque ali vocês mesmos propuseram, né, Genildo, fazer uma saída lateral mesmo, né, para que essa água flua sempre que for necessário, não somente quando houvesse o rompimento do que a gente chama de ombreira, né, a ombreira é exatamente o ponto de engastamento lateral, né, tá, essa obra aí, como que está isso aí no horizonte da prefeitura? Tem que ser concluída essa obra, né? Isso, na verdade, a gente já está em processo, né, parece que gerou uma multa para o município, e aí a gente está vendo essa possibilidade que até o prefeito comentou a respeito do assunto para a gente tentar legalizar aquela situação, resolver o problema lá, com a comporta, que a comporta havia sido soterrada, e aí a gente está vendo essa possibilidade de montar a comporta para que a água, em vez de passar pela lateral, ela passe pela comporta naturalmente. É, exatamente, mas aí não tem mais, não tem nada mais certo, até quarta-feira se você puder nos trazer alguma informação, está mais preciso. Eu vou estar sentando com o prefeito, vou estar conversando com ele, e ele vai me passar as possibilidades, eu passo para vocês na quarta-feira. Ok, obrigado. Bom, então nós tivemos aqui, também o ano passado, né, uma, esse item 4.3, com apoio do Paulo Bina, houve aqui um monitoramento das águas ali, na barragem de Verdelândia, para que a gente pudesse estudar se há ou não uma influência daquela elevação que foi feita pela Copasa, lá em cima do barramento, na estação de monitoramento de Fazenda Alegre. E pelo que, pelos dados que o Paulo Bina nos mandou, e pela correlação que nós fizemos com a Fazenda Alegre, a gente pode afirmar a priori que nós não temos um prejuízo na informação em Fazenda Alegre, tá? Passamos, inclusive, essas informações para vocês aí por e-mail, tá? E temos aqui uma pendência, viu, Roberto, da Copasa, com relação ao barramento, a regularização mesmo do barramento da Copasa, que estava dependente de um licenciamento ambiental da Supran, né? E esse barramento, nós até conversamos com várias pessoas da Copasa e solicitamos que entrassem em contato lá, porque nós não temos ainda, nós não emitimos autógrafo para vocês ainda, lá na Ana, aqui na Ana, né? Em função de não ter o licenciamento ambiental da barragem. Na verdade, parece que essa barragem vai ficar isenta de licenciamento. Então, eu queria saber se você está acompanhando isso, Roberto, ou se é alguém de outra área aí, como que é? Oi, Eud, realmente, né, isso veio desde do ano passado, né? Na locação do ano passado, a gente discutiu bastante essa questão, porque, de acordo com a Copasa, não necessitava, né, de regularização, nesse caso, e aí foi solicitada, eu acho que uma informação da Supran, informando que não necessita, de fato, um ofício, né, nesse sentido. E, realmente, quem trata essa questão não é a minha área aqui. A Evilânia está de férias e não pôde participar, mas eu vou procurar buscar essas informações para na próxima reunião, na segunda reunião, eu dar esse feedback para você, pode ser? Tá ótimo. Tá bom, porque a gente, senão a gente vai ficar com uma saia justa danada, a gente não vai poder permitir a captação da Copasa aí a partir de outubro, se não tiver outorga, né? Então, é muito ruim, né? E é uma pendência administrativa, eu acredito que isso aí vocês resolvam rápido, né? Sim, perfeito. Tá bom? Maravilha. Então, vamos lá. A questão aqui, nós temos uma pendência aqui dentro da ANA, que é o item 4.5, né? Que existe aqui uma discussão em curso com relação ao domínio daquele trecho final do Rio Salobro, né? Houve já as manifestações das áreas técnicas e depende de uma decisão da diretoria da ANA, que ainda estamos aguardando. Então, a parte técnica no item 4.5 já foi concluída, mas depende agora da diretoria da ANA e, como você sabe, a diretoria, ela acabou de ser renovada, a ANA está com a diretoria com quatro diretores, quatro diretores novos, né? desde o mês passado e a gente acredita que agora a coisa vai sair, né? Bom, Wilde, pois não? Rapidinho, eu sei que teve essa troca de diretoria, mas tem alguma perspectiva de prazo para essa definição? Olha, as conclusões técnicas já foram feitas já há algum tempo, viu, Bruno? Então, a gente, na nossa, no nosso âmbito, nós não temos mais o que fazer. Sim. Nós estamos naquela situação de a gente aguardar o posicionamento da diretoria. Eu acho que vocês podem, é lógico, solicitar isso diretamente à diretoria, que tome a decisão, tal, né? Mas aí cabe mais a vocês. A informação que eu passo para vocês é essa, que existem pareceres técnicos e as condições para a tomada de decisão já estão tostas. Falta... Você tem notícia por baixo do IGAM aqui? Se eles já estão, a parte do IGAM já está pronta também, você sabe? Isso depende também, né, de um acordo decemado, certo? Ou não? Não, não, não. Porque a definição do domínio do curso d'água é uma competência da ANA, entendeu? Então, a gente define qual que é federal, qual que é estadual. Então, essa definição é a ANA que tem que definir. Tá? Tá bom? Perfeito. Beleza, obrigado. Tecnicamente, é qual, Wilde? Oi? Tecnicamente, é federal ou estadual? Estadual, Unida? Como a decisão da diretoria não foi tomada, entendeu? Eu não posso passar essa informação em São Paulo, entendeu? Tá? Ok, ok. Tá bom? Que aí vai ser o que a diretoria definir. Entendeu? Tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o que aconteceu ano passado e o que nós pensamos acontecer, que iria acontecer esse ano. quando a gente fez essa apresentação para vocês, nós tínhamos a expectativa de que acontecesse como está nessa linha preta aqui, tá? De que a gente ia chegar agora no dia 5 de junho no estado hidrológico amarelo, né? Ou seja, daqui a 12 dias, mais ou menos, né? 8 mais 4, 12 dias, isso, daqui a 12 dias estaria no estado hidrológico amarelo, né? Que é na cota 75 e que nós teríamos aqui, nessa, o depressionamento seguindo essa curva chegando aqui lá para o final de setembro no estado vermelho, ou seja, como esse ano as águas foram mais generosas, né? Esse caimento seria mais suave, né? E a partir de 15 de agosto é que a gente teria que ficar aqui preocupado, né? Para ver se haveria necessidade ou não de fazer aquela redução de 50%. Acontece que o nível do rio não está caindo como a gente esperava, né? Ainda tem ainda uma inércia aí hídrica, né? Então, só para vocês terem ideia, nós estamos aqui hoje no dia 23, né? de maio e mais ou menos aqui, assim, nessa curva e nós estávamos prevendo que estaria já abaixo da cota 80 e ele continua na cota 85 no dia 22 de maio. Então, na próxima reunião, na quarta-feira, a gente vai atualizar essas previsões para trazer para vocês, mas a tendência é que a gente tenha até o final de agosto uma situação razoável, ou seja, os usos permanentes podem continuar sendo captados, né? E a gente provavelmente vai estar acima da cota 65. Então, eu vou atualizar isso na próxima reunião, tá? Ou seja, se a gente seguir essa lógica que a gente tem adotado, né? Nós teríamos, então, até a cota 65 uma situação de estado hidrológico verde, né? Então, aqui, vocês podem ver aqui a ideia é que a gente mantenha isso sem restrição até a cota 65, né? Essa previsão de 15 de agosto pode ser que mude, né? E após, se ficar uma semana abaixo da cota 65, né? A gente reduz para 50% o volume mensal e se ficar uma semana abaixo da cota 55, a restrição é total, tá? Isso vale para todos os usos menos para consumo humano e dessedentação animal de ribeirinhos não sujeitos à restrição, tá? Ou seja, aqueles usos que independem de outorga, eles vão poder continuar sendo feitos porque eles exatamente independem de outorga, né? No caso do baixo verde grande, né? A previsão anterior, né? Feita duas semanas atrás, é de que no dia 4 de julho a gente estaria chegando no estado hidrológico amarelo e no final de julho entraria no vermelho, né? Isso também a gente vai dar uma atualizada até quarta-feira, mas a priori não haveria nenhuma restrição até a cota 50, né? Isso está previsto para 27 de julho e uma restrição total se essa cota 50 ficar se a cota ficar menor que a 50 durante uma semana. Tá? Então, essa é a situação lá do baixo verde grande, ok? Então, vamos dar uma parada por aqui para ver se tem algum comentário de vocês sobre essas previsões, sabendo que elas ainda não estão totalmente atualizadas em função do acompanhamento que a gente tem feito nos últimos dias, tá? Alguma sugestão? Deixamos essa discussão efetivamente para fazermos com os dados mais atualizados na quarta-feira. O que vocês acham? é melhor, né? Eu falei que como as lagoas encheram, elas drenam para o rio, aí essa curva deve subir um pouquinho mesmo. Tomara, né? É, pois é. É, a tendência é essa mesmo, que a gente tendo a quantidade de chuva que houve e a restrição não exista praticamente nesse ano, né? Ok, mas eu acho que é melhor o melhor dos mundos a gente fazer essa atualização, né? Porque como ela está, diríamos, ainda em 15 dias, esse período de 15 dias agora é um período muito importante para a gente saber se efetivamente já terminaram as afluências, né? E na quarta-feira a gente avalia isso com mais calma. É melhor? Pode ser? Sim. Ok. Ok. Bom, ou seja, essas eram as informações que eu tinha para passar para os senhores aí, para as senhoras nesse, nessa quarta-feira, ou seja, a gente ficaria, então, para a próxima reunião, para essas checagens aí de Verdelândia, da Compasa, informações aí e outras que possam vir aí mais novas com relação a as águas, as vazões que estão no rio, né? E a gente, então, conclui na próxima semana a reunião, né? Fazendo, então, essa nova, essa discussão e preenchendo o termo de alocação de água que vai orientar a equipe de fiscalização da ANA para colocar o seu time em campo aí para fazer com que essas, esses acordos sejam cumpridos, né? Sempre com a parceria que a gente tem com vocês aí já há muito tempo. Bom dia, Hermínio, tudo bem? Como estamos aí? Chegou agora, chegou no final da reunião? Você está sem microfone, Hermínio. eu não estava conseguindo entrar de jeito nenhum na reunião. Pois é. Pois é. Mas, e, Hermínio, é porque nós estamos realmente, efetivamente, no finalzinho da reunião e eu estava só comentando aqui para todos, né? Que a gente vai concluir essa reunião na quarta-feira, às nove horas, né? E aí, talvez um tema que te interesse, a gente vai poder discutir aí a questão das outorgas ainda que estão em análise, né? E também de qual que é a previsão que a gente tem aqui para que haja água no Rio ainda este ano, até que data, a gente vai atualizar os cálculos, tá? Então, ok? Então, aí na quarta-feira, senhores, a gente volta a nos encontrar, voltamos a nos encontrar, então, a partir das nove horas. Léo, gostaria de fazer algum complemento? Sim, rapidamente, aqui que eu já entrei em contato com a nossa área técnica, eu vou estar disponibilizando o telefone institucional do Declara Água, tá? Quem tiver qualquer dúvida sobre o Declara, pode entrar em contato, ligando pelo Zap, tá, Paulo? Aí eu já falei especificamente do seu problema aqui com o nosso técnico, ele pediu para que o gerente entre em contato com ele por esse número, e ele vai orientar o passo a passo para fazer essa migração do seu telefone para o telefone do gerente, que eu acho que resolve a sua situação, tá bom? Vou estar colocando no chat aqui, serve para todo mundo, tá? Quem quiser, tiver qualquer dúvida sobre o Declara ou qualquer outro assunto aqui da fiscalização, pode estar mandando com essa linha aberta aí do WhatsApp da Ana, tá bom? Só isso. você colocou esse Zap aqui no chat? Tô colocando, não tinha apertado o Enter, digitei, mas não apertei o Enter, tá aí, tá? Então, esse funciona mandando o Zap, eu ligando, a gente responde rapidamente para todos. Tá, então, resgatando, Léo, que eu acho que é importante, no chat, nós temos duas informações aí da fiscalização, o primeiro é um link, onde está escrito GAN IACUFT.org.br esse link, vocês vão poder ter acesso aí às informações da disponibilidade hídrica, ou seja, das estações de monitoramento do Verde Grande e também mais à frente das medições das vazões aí em cada um dos usuários que receberam os orímetros, né? E o segundo, a segunda publicação aí da fiscalização é o telefone para tirar dúvidas sobre o Declara Água, né? Que está aí no 61991-616669, tá? Ok? Isso. E completando... Muito obrigado. E completando uma terceira, eu acho que até o Rodrigo entrou aqui da Projet, nós vamos estar com a equipe em campo a partir da semana que vem, a ideia é ficar dois meses, tá? Então, nós temos atividade tanto no Verde Grande como no Estreito com a Roda Mandioca. Então, paralelo a esses canais abertos aí de e-mails, chat, zap, vão ter equipe em campo e também o nosso escritório aí na Parque Exposições em parceria com o Comitê de Bacia. Ok. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Podemos encerrar essa reunião. Voltamos na quarta-feira. Sim, muito obrigado. Bom dia. Bom dia. É Marcos, da Agro Verde, tudo bem? Esses anos lá, a autórgastia antissazional, esses anos de maior quantidade de chuva, na minha fazenda está passando muita água ainda. A sua fazenda fica lá embaixo, lá embaixo, né? Lá embaixo. Então, há muitos anos não se tinha essa quantidade de água nesse período. Nós temos um barramento autorgado, né? Sim, isso. E a água está passando ainda com bastante volume no vertedouro da barragem. Certo. Então, a minha pergunta é, vamos falar, não poderia, se eu quiser colocar lá uma medição para eu poder usar a água enquanto tiver com volume? Marcos, o seguinte, sua autorgue é sazonal ou é permanente? Sazonal. Pois é, tem duas, tem uma coisa importante, Marcos, é o seguinte, ali no baixo verde grande, nós temos lá uma quantidade boa ainda de água a ser outorgada para usos permanentes, Isso já existe já há algum tempo, né? Eu não sei se você solicitou alguma alteração na sua outorga. Você solicitou? Eu não sabia que já tinha essa possibilidade. É, no baixo nosso grande problema é no médio, tá? Então, no baixo, se você quiser fazer o ajuste, tá? Para passar a sua outorga ali de sazonal para permanente, tá? Aí você vai ficar sujeito às restrições dos estados hidrológicos, que não é o caso, né? Como está passando muita água, você poderia estar captando, tá? Então, eu vou distribuir junto com o link da próxima reunião, novamente, a resolução da Ana com o IGAM, né? E vou ver para que vocês, então, já providenciem, mas eu acho que isso aí, no seu caso, é a solução mais rápida, viu? Ok? Tá ótimo. Certo. Tá bom? Tá bom? Já vou entrar em contato com a pessoa que olha isso para nós e já providenciar. Isso, tá bom? Aí no baixo, nessa região do baixo ali, não tem muito problema, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Nada, então nós vamos, então, aqui, encerrar a gravação, né? E concluímos. mas eu vou entrar em contato com o gênero, O que é isso?